Eu até conversava aqui durante a sua fala e ele está aqui comigo, o especialista está aqui para falar justamente isso. Tem como descrever o comportamento de um cara como esse, de ter cometido depois de tantos crimes bárbaros como cometeu e já vem cometendo há tanto tempo? De repente consegue ter toda essa frieza para articular uma fuga, para continuar sobrevivendo dentro de uma região completamente hostil? Como definir a cabeça de um cara como esse? Inclusive eu ouvi de especialistas dizendo que era interessante que esse cara fosse preso para que a cabeça e o comportamento dele fosse também estudado. Boa noite. Boa noite Fred, boa noite Silvia. Olha, realmente nós estamos diante de um fato que está recendo a sociedade como um todo e percebemos que enquanto cientistas que estudam essa área, nós gostaríamos muito de realmente poder conversar com essa pessoa, fazer uma avaliação psicológica, avaliação psiquiátrica para entender esse movimento. Porque o nosso medo é que hoje aparece ele e amanhã aparece um outro, um outro e nós temos que ter todos esses conhecimentos para saber como agir em relação a isso. A frieza dele, a coragem dele, isso nos assusta, porque ele vem de um movimento em que tem deixado uma cidade inteira terrorizada, tem deixado o Estado inteiro mobilizado e nós precisamos realmente sentir segurança para poder viver em paz. Agora, o Lázaro hoje, ele está aí numa idade de 30 e poucos anos, um cara já maduro, mas é possível sentir esse comportamento antes, esse distúrbio antes? Ele já pode ter apresentado ser essa pessoa que hoje nós estamos conhecendo há muito tempo? Fred, com certeza. Ele não começou da noite para o dia com esses comportamentos. Segundo o que nós temos visto, ele já tem um histórico criminal bem extenso, isso já mostra então um comportamento perigoso. E esse comportamento, Fred, o que nós entendemos, ninguém nasce desse jeito, a pessoa vai desenvolvendo esse comportamento. E é isso que nós gostaríamos muito de poder entender como, o que acontece na vida de uma pessoa para ter essa frieza, ao ponto de matar pessoas dessa forma e fazer uma chacina. Porque ele sai de uma casa matando quatro, isso já é considerado uma chacina. Então, é um tipo de situação em que nós ainda estamos realmente tentando entender até mesmo como compreender ou antecipar os passos de uma pessoa como essa. Você falou com relação à coragem dele, né? Porque se trata de um homem, um único homem, que desafia hoje todas as forças de segurança do país. Nós estamos falando do país porque, inclusive, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, com todas as suas especialidades. Então, assim, é um cara que foge do padrão. Ele acaba fugindo do padrão convencional. Agora há pouco nós mostramos o vídeo da mãe e também já mostramos no jornalismo da Record TV o vídeo do pai. E a gente percebe que são duas pessoas muito humildes. E tem um histórico familiar ali de uma desestrutura, até porque o irmão também, a informação que nos chegou, se trata de um criminoso, perigoso, até apontado ser mais perigoso do que o próprio Lázaro em si. Isso tem a ver essa desestruturação familiar para acabar tornando o Lázaro o que ele se tornou? Sim, com certeza. Como eu disse, ele vem de um histórico. Ele tem um histórico que a gente precisa conhecer, precisa entender. E os reflexos, como os pais já apresentaram toda essa problemática, se nós pudéssemos ter entendido ele, enquanto adolescente, os comportamentos dele, ele já te dava sinais. Com certeza ele dava sinais, Fred. Só que são sinais que não foram vistos ou quando foram vistos, não foram dados valor. Então, eu vejo que você pode perceber que é alguém que tem um conhecimento muito bom para se esquivar tantos dias e conseguir não ser pego. Ele não é alguém desavisado, ele não é alguém ignorante, ele é alguém conhecedor. E ele conhece sobre fuga, ele conhece sobre armas, ele conhece sobre todas as coisas. Então, ele tem um conhecimento que ele utiliza exatamente para esse fim que ele está mostrando. Você falou de medo. Um cara como esse, de um comportamento diferente do que nós estamos acostumados a ver, ele pode realmente sentir medo num momento como esse? Acuado num momento como esse? E vir até, inclusive, a cometer mais crimes por essa razão? Provavelmente sim. Porque uma pessoa acuada, uma pessoa com medo, é como se fosse um animal sendo perseguido no meio do mato. Ele pode ter reações realmente instintivas, reações que venham fazer com que ele tenha atitudes agressivas e violentas. Porque ele está num momento em que ele sabe que a vida dele está em jogo nesse momento. Então, num momento de estresse, num momento de tensão, ele pode sim cometer outros tipos de crime. Esse caso é um caso que ainda vai ser estudado, né? Mas a minha última pergunta para ti é justamente essa. Uma pessoa como essa, ela tem de fato de ser tirada do meio da sociedade? Mesmo que presa com um tratamento, seria possível reinseri-lo de novo na sociedade depois de pagar pelo que fez ou não? Fred, isso é uma resposta, uma pergunta muito complexa, porque alguém ser reinserido na sociedade de uma maneira que não cometa crime, tem que partir dessa pessoa não querer mais cometer crime. Será que mesmo com todo tratamento, acompanhamento, ele não vai desejar mais cometer crimes? Isso aí nós não temos uma resposta. O que o passado dele mostra, o que nós estamos percebendo, é que existe realmente toda essa possibilidade dele voltar a cometer crimes. E aí precisamos sim conversar como segurança pública, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, assistentes sociais. É um grupo, uma equipe multiprofissional para trabalharmos e entendermos o que fazer para que a sociedade se sinta um pouco mais protegida também. E aí, te agradeço muito pela participação. Silvie, é uma mente doentil, uma mente que a gente ainda não conhece, uma mente que a gente está mostrando para todo o Brasil, ele colocou muito bem aqui. Muita coisa vai se aprender a partir dessa situação. Muita coisa precisa ser esclarecida a partir dessa situação. Mas eu acho que todo mundo deseja, nesse instante, é que realmente ele seja tirado de circulação para que não volte a cometer, então, mais crimes. Silvie. Obrigada, Fred Tiveira. Chousa, eu só quero saber quem vai cuidar da saúde psicológica dos policiais. É isso que eu gostaria de saber. Obrigada, meu irmão. Obrigada, Fred Tiveira.